Estudando Apocalipse 17, onde fala sobre os sete reis, dizendo cinco caíram, um existe e o outro não é vindo e quando vier é necessário que dure pouco tempo. Então preste atenção que João estava vendo o sexto rei, era o sexto que ele via em três tempos, é, não é e voltará a ser. O sétimo ele enxergava que duraria pouco tempo e o oitavo era o sexto que vinha como um dos sete, já que o sexto deveria voltar, porque ele tem três estado, é, não é e voltará a ser. Por quê? Então, Bento XVI, ele renuncia para o trono ficar vazio, por isso que Francisco não tomou posse, nem sentou na cadeira, nem pôs o anel e nem calçou o sapato réu do papado. Por quê? Porque o trono tem que estar vazio para o retorno de João Paulo II, que é o sexto papa, desde o Tratado de Latrão até os nossos dias. Bento XVII é cargo vitalício, ele renunciou, então ele não perdeu o cargo. Francisco só é uma fachada para tentar arrebanhar e tirar essa imagem negativa que o Vaticano vinha no reinado de Bento XVI, com todas aquelas corrupções e fraudes e casos de escândalos sexuais que envolviam sua renúncia. Consequentemente, o que vocês têm que entender é que o sexto rei é o vilão da profecia do Apocalipse XVII, porque tem três tempos, é, não é e voltará a ser. E quando João vê, João vê o que existe, um existe, esse um que existe é o sexto. João não viu nem o cinco que caiu e nem o sétimo que duraria pouco tempo. O oitavo também ele não viu, porque o oitavo é um dos setes, que é o sexto que vai voltar. Por isso que a tese de João Paulo II retornar, ela ainda não caiu. Ela ainda é possível de ser, de acontecer e de ser concluída. Porque o trono está vazio e a profecia bate com os acontecimentos da nossa realidade. Obrigado. Obrigado.